Baby, desde que eu te conheci, não consigo morrer, nem o emprego, nem pelo menos, nada. Eu não sei o porquê, mas eu te amo muito. Ah, é mesmo, mas eu não te amo, sou comprometida, tu sabe muito bem disso. Não sei porquê que tu anda a me procurar, eu não gosto disso. Ok, obrigada. Não pare de me procurar, tu chama. Então, saio do meu carro. Não tem problema, eu sei. Não sei porquê que tu anda a me procurar, eu não sei porquê que tu anda a me procurar. Esse caminho é muito sujo. Não sai daqui, vão te sequestrar. Voltar pra aqui, esse caminho é muito sujo. Mami, oh, mami, oh, 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 oh. Não quero te perder. Eh, 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 eh. Te amo, te amo, eh, 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 eh. Oh, 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 oh. Volta, não vai. Oh, 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 oh. Vão ficar zenzinho porque tua beleza incomoda o quem Se eu não sou qualquer, dei certeza que não é tão bem This way is wrong, wrong man, don't say go they wrong man This way is wrong, wrong man, don't say go they wrong man Me tornei homem, dei certeza pra te proteger Então sequestra el peito, atento pra não acontecer This way is wrong, wrong man, don't say go they wrong man This way is wrong, wrong man, don't say go they wrong man Mamio, mamio, oh-oh-oh-oh-oh-oh Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Não quero te perder-eh-eh-eh-eh-eh Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Te amo, eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Oh-oh-oh-oh-oh Voltando a ver Voltando a ver